Olá pessoal, bem-vindos à sobrevivência popular. Estou vendo aqui ao longe os urubus se alimentando de algum animal. E vou tentar me aproximar. Vamos ver. Opa, daqui eu já estou vendo o animal. Vamos ver o que o animal quer. Aparentemente, aparentemente é uma capivara. Está aqui a arcada dentária. A arcada dentária da capivara. Tem uns dentes bem grandes. O animal tem até uma mordida nervosa, viu gente? E é isso, gente. É a vida se alimentando da morte. E a morte se alimentando da vida.